Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais episódios de... Toca Life World! A gente já criou a Pomni aqui no Toca Life. E você sabe quem é a Pomni? É a menina do The Amazing Digital Circus. Isso! Uma palma de salvas pra Shirley. Mas eu não assisti, viu, Gabi, ainda? Vamos retirar as palmas. Mas a gente fez e ficou super fofo. Eu achei que ficou bem parecido. É, vocês estão vendo aí? Olha que bonitinho que ficou. Eu gostei muito do resultado. Também gostei, Gabi. E agora a gente tá aqui pra tentar um outro personagem. Qual que vai ser? O Jax, que é esse simpático coelho. É um coelho, né, Gabi? No filme, Xie, ele não é tão simpático assim. Ele não é simpático? Ele é um pouco... Irônico? Arteiro, sabe? Ah, tá certo. Então vamos tentar aqui ver o que dá pra fazer dentro do Toca Life. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. O personagem que a gente vai começar a mexer, Gabi. Tá. Então a cor dele aí é roxo, lilás, né? É um roxo, lilás. Temos roxo, lilás? Não temos roxo, lilás. Nossa, que pena. Então o vídeo fica por aqui. Não, Gabi, mas eu posso... Olha, tem esse e tem esse rosa aqui que dá pra puxar assim, ó. Nenhuma das opções ficaram boas. Esse daqui ficou bom, Gabi. Mas não se preocupe, Xie. Vamos criar apenas uma base, porque depois a gente vai trazer pro Photoshop e deixar o mais perfeito possível. Certo. Eu tô vendo que ele não tem cabelo. É verdade, Xie. Então eu já vou começar aqui tirando. Eu não sei se você percebeu, mas ele é um coelho. E coelho não tem cabelo? Ó, esse daqui é quase sem cabelo, mas não é. Não, Xie. Precisamos de um que seja totalmente careca. Careca, né? E você é a rainha do Toca Life. Eu sou mesmo, já achei. Gente, achei. Achei. Ela sabe tudo do Toca Life. Xie, quando o Toca Life foi criado? Não sei nada, Gabi. E sabe tudo o quê? Temos uma novidade. Nós faremos um novo show. Natal Gachi em harmonia. Tá, tá. E pra você saber onde a gente vai estar passando, presta atenção nas cidades. Vitória. Fortaleza. Curitiba. Belo Horizonte. Goiânia. Rio de Janeiro, que já tá esgotado, inclusive. Natal. E Osasco, São Paulo. Garanta já o seu ingresso, porque serão as únicas apresentações, hein? E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ô, Gabi, a sobrancelha dele é bem fininha. É verdade. Olha aí, pessoal. E ele tá meio pra cima nessa foto, né? Tá, tipo assim, né, Gabi? Não, nada a ver. Por que nada a ver? É um pouco mais fino, amor. Tipo assim? Não, mais fino, mais fino. Tá muito grosso, mais fininho. Mais fino que isso. Reparei que ele não tem nariz, assim como a Pony também não tem nariz. Como eles sentem cheiro? Eu acho que eles não sentem, Gabi. Deve ser alguma coisa. Eu vou colocar o nariz bem petititico. É bom, porque se alguém soltar, pum, ninguém sente o cheiro. Isso. E a boca? A boca, ele é... A boca é gigante. Olha o tamanho dessa boca. É quase maior que o rosto dele. Olha essa daqui, Gabi. A boca dele, ele é... Ficou parecendo que ele tem bochecha, né? É. Olha essa. Esse daí é bom, mas é pequeno essa boca. Tem que ser uma boca maior. Olha, essa é grande. Opa! Tá começando a melhorar. Mas tá sem dentes. Aqui, Chi. Mesmo sem dentes? Mas tá pequeno, tem que ser maior. Nossa! Essa é grande. Essa é boa. Porque depois, no Photoshop, a gente coloca mais dentes nele. Coloca os dentes. Você viu? É só os dentão, assim, ó. Só preencher tudo de branco e fazer uns cortes no meio. Vocês vão ver, pessoal, como é que vai ficar o nosso jaques. O olho dele é meio assim, né, Gabi? É, assim, é cortado, né, Chi? Tipo assim, ó. Ah, legal, legal. Ficou bom? Mais ou menos, mas... Esse aqui, ó. Não, mas depois a gente pega no Photoshop e cria o olho dele certinho, entendeu? Tem certeza? Tá. Olha, se tivesse uma roupa de coelho, né, Gabi? Tá vendo que ele tem luva amarela. Luva amarela. Ele tem o macacão laranja e o pé dele, Chi. É laranja ou é vermelho? Acho que é vermelho esse macacão. Ou é rosa? Não. Salmão? Não. Ó, Gabi, eu tô procurando a roupa aqui, ó. O quê? É macacão, né? Preciso de um macacão, né? Você falou. Temos macacão, Chi? Temos que ter, né? Qual opções? Temos um macacão assim, mas tá um monte aí de detalhes. Não, muito poluído, Chi. Precisa de algo mais clean. Esse aqui. Isso daí, não... Porque a gente só tira a camiseta. Por enquanto, as cores não tem nada a ver, né, pessoal? Mas... A gente vai arrumar, né, Gabi? Mas isso é só a nossa base, né, Chi? Isso, isso. Uma orelha de coelho. Ah, é? Tem orelha de coelho? Ó, tem essa aqui que é de gato. Perfeito! Gato? Oi? Isso é um gato. Temos essa aqui. Perfeito! Não, mas tem três aí, tem que tirar do meio. Ó, essa daqui é de coelho. Desculpa, não. Gabi, não, vai ser essa. Não, tá tudo bem. Eu acho que pode ser uma boa base. Uma boa base, né? A gente pode, através disso, melhorar o processo pra que fique igual ao Jax. Concordo. Se é que esse é o nome dele, porque eu não sei se é Jax, ou se é Jax, ou se é Jax. Tá. Então joga ele aí, Gabi, pra gente consertar. Temos. Tá aqui. Temos mesmo, Chi. Agora vamos jogar pro Photoshop e... Dar vida ao personagem. Editar, arrumar, estragar, pintar, acabar com ele. Chamando aqui. Muito bem, a primeira coisa que vamos fazer é tirar esse fundo azul. O fundo azul. Eu acho que começando a tirar já as orelhas dele. Vamos tirar. Porque ele não tem orelhas, né? Então já apaga... Apaga a orelha. Não é essa, Gabi, é a orelha dele. Ah, tá, dessa daqui, né, Chi? Isso. Vamos apagar aqui com muito cuidado para que fique o mais perfeito possível. Sim, se é que essa é a palavra certa a usar nesse caso, né? Ah, não é o que eu tô fazendo, Chi? Isso mesmo. Agora eu vou tirar a outra, para que ele fique apenas com a orelha do coelho, que é essa daqui, ó. Também, ele é lilás, lembra? E não deu o tom dele, ó. Ele é lilás, Chi. Aí você pega o tom dele, Gabi, certinho. Vou pegar aqui, ó. Isso. Joga. Isto! Eu acho que pode ser até um pouco mais forte, Chi. Não, não, não. Tem que ser igual, Gabi. É o mesmo tom. Tá bom, tá bom. E aí já... Essa parte aqui também, ó. Aqui, né, da testa dele. Tirar esse negócio. Contorno, deixa comigo. Eu sei exatamente como tirar. É só a gente pintar com a mesma cor. Ah, não tá funcionando? Não, eu tô pintando com a mesma cor. Ah, que opacidade. Aí, agora sim. Isso. Opa, ficou meio torto. Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Aí, Gabi, deve pintar também as orelhas dele com o mesmo tom. Sim, no mesmo tom roxo que esse daqui, né? Isso. E vou pintar dentro também. Olha só como já aparece uma coisa só. Já aparece uma coisa só. Outra coisa que tá me incomodando bastante... Vamos ver se é a mesma que eu. A Shirley. O rosto. É brincadeira. Gabi, o rosto dele tá tudo muito aqui pra baixo, sabe? É verdade. Porque ele ficou com a cabeça grande. Eu acho que tem que subir tudo. Vou selecionar aqui, ó. Aham. O rosto dele. Aí é só trazer pra cima. No meio, no meio. Aqui, né? Isso. Nossa, tá parecendo o Gumball. Olha esse espaço em branco. Facilmente eu faço assim e... Voilá. E... Voilá. O Gabi faz direito, Gabi. Por que que ele tá funcionando? Não sei. Tá selecionado ainda. Eu tô pegando a cor aqui. Aí. Viu? Nossa, parece mesmo. Parece o Gumball misturado com o irmão dele. Ficou cheio de marcação, gente. Por que você não tá fazendo direito? Outra coisa. Tira o nariz dele. Coitado. Gabi, ele não tem nariz. Tá bom. Vamos apagar completamente o nariz. E lembra que a gente falou que os dentes dele eram toda a boca dele? Sim. Inclusive, eu acho que vale a pena que a gente pegar a boca inteira dele e aumentar. Aumentar, né? Porque ele vai ficar bem característico com esse daqui, ó. Isso. Pode ser. Ó. Ó. Nossa, que legal, Gabi. Agora aí tá parecendo que ele tá gritando, né? Parece. Mas ele não tá. Então a gente tem que pintar toda essa parte de dentro de amarelo. Que os dentes dele são amarelos. Ah, é verdade. Ele não deve escovar direito esses dentes, né? É, amarelo. É muito amarelo, né? Então vai. Mas e aquela outra imagem também é amarela? É amarela. Bem, agora a ferramenta está nas mãos da Shirley, gente. Deixa eu ver aqui. Não é mais comigo. Se tudo der errado, a culpa é da Shirley. O que fica acontecendo? Aí, ó. Tô falando. Pera, eu vou colocar aqui, ó. Toda essa parte branca. Isso. Aí, Gabi. Agora faz aqui, ó, uns riscos. Risquinhos. Como se fossem os dentões dele. Sim. Aí, aqui. Olha como a Shirley faz linhas retas e precisas. Ó. Nossa. Esquece o que eu disse. Xê, é só segurar o shift que ele faz uma linha reta. Como é que eu não estou segurando o shift? Ó, porque não está. Vou pegar aqui, ó, a cor dos dentes dele amarela. Que é um amarelo bem de sujeira mesmo. Um amarelo encardido, né? É, encardido. E os olhos dele também, viu, Gabi? Da mesma cor que os dentes. Amarelo. Bem observado, Xê. Amarelo. Legal. Outra coisa que você não fez, que estava me incomodando já, Gabi, é que você não pintou a pele dele. Importante. Ainda bem que você está fazendo isso. Isso. Olha que bonito que está ficando. Está ficando legal, Fih. Ó, até os negocinhos do dedo ficou. Está vendo? É mesmo. Como se fossem patinhas, né? Isso. Também, Gabi, outra coisa que é roxo é isso aqui, ó. Aqui a gente vai ter que limpar. Tira a gola pintando com a mesma cor do corpinho. Assim, né, Gabi? Aí, garota. Ó, está nascendo aqui o Jax, hein? Sim, o Jax está vindo. Não, 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 não. Que isso, 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 Ai, não, amorzinha, volta. Volta, porque é... Não, volta, volta, volta. Por que ele não tem... Eu vou te mostrar. Olha lá. Ah, é. Volts, volts. Mal. Fica quieto, menino. Foi mal. Eu vou fazer o macacão dele aqui primeiro, ó, pintando o macacão das cores do macacão. Perfeito, Xê. Aqui não tem. Ah, estragou tudo. Aqui não tem. Essa carta não tem, né, Xê? Não tem a carta, mas ele tem um bolso. Ele tem um bolso. Ele tem um bolso. Tem um bolso. Você pode aproveitar. Ó, vou tirar esse detalhe aqui. Agora aqui eu vou tirar também esses negocinhos aqui. Esses detalhezinhos. Certo? Maravilhoso. Olha lá como já tá ficando, né? Olha que detalhe, Gabi. Pá. Pá. Mano! Salve de palmas para a Shirley, que transcendeu nesse momento. Agora faltam só as luvas, eu vou deixar você fazê-las. Deixa. Um risco preto aqui. Certo? Certo. E outro aqui desse lado. Aham. Flow. Certo, agora pinta de amarelo. Pluffy. Pluffy. Duas luvinhas. Olha que bonitinho. Aqui tem um detalhe ainda que dá pra gente colocar. Que detalhe? Tá vendo aqui a barra da calça Deliche, original? A gente pode também vir aqui no sapatinho e usar isso pra fazer a barra. Ah, barra da calça. Boa ideia. E desse lado aqui. Aqui, né? Pronto, Gabi. É isso. Fizemos o já! Boa! Agora coloca ele lá, Gabi. Isso. Foto de... Foto de gente colocar no mundo do Toca Life. Aqui, ó. Olha a Pony que a gente fez no outro vídeo dentro do Toca Life. Que legal. Sozinha. Sozinha lá tá, Gabi. Tem que chegar a quem? O Jax agora, que a gente já fez, né? Pony! Pony! É assim que ele fala? Acho que sim. Olha que legal, Gabi. Temos então a Pony e o Jax. Se é que é assim que fala o nome deles. Jax, Jax, que bom que você chegou. Pelo menos eu não tô sozinha. Isso, Pony. Agora vamos viver aqui no Digital Circus do Toca Life juntos. Ah, eu quero voltar pra minha casa. É, Pony. Mas ninguém sabe como volta para casa. Ai, que medo, Gabi. Bonitinhos, Gabi. Legal, né? A gente pode fazer outros personagens pra deixar todo mundo aí. Vocês querem que a gente faça mais personagens do Digital Circus aqui no Toca Life? Escreve nos comentários. Obrigado, família Gax, por mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!